Música Falar do Inter e falar do Carnaval é falar das duas grandes paixões mundial Que é o Carnaval e que é o futebol Vale, me diz uma coisa, como foi pra ti transformar as duas paixões nacionais Que é o futebol e o Carnaval em samba e enredo, em ala, em alegorias, em fantasia Pra mim foi uma satisfação e uma imensa alegria Porque além de eu sou apaixonada por Carnaval, eu sou apaixonada pelo Internacional Que é o meu time do coração Então, sempre fiz Carnaval com satisfação Mas esse ano é uma satisfação imensa fazer E transformar essa paixão em alegoria, em fantasia, adereço É pesquisa de tema, de enredo, da história do Inter, da história do Nego E botar o meu coração, o coração do Nego e o coração do Inter na avenida E a torcida colorada, pode esperar alguma surpresa na avenida? Pode esperar A torcida colorada vai delirar em venança esse ano Beleza Vale, boa sorte, um bom Carnaval pra ti Muito obrigada É isso aí pessoal, como vocês podem ver O Nego vem com tudo, a parceria com a Vainter nesse Carnaval de 2009 E agora eu vou perguntar pra presidente do Nego A presidente da escola samba, Nego Futebol Clube Como foi fazer essa parceria com a Vainter? Olha, nós fomos convidados no mês de julho Nós fomos procurados Eu até fiquei surpresa que era um tema que a gente não tinha nem imaginado E eles nos proporam a parceria E a gente então fez um estudo sobre Por que o Nego é um time de futebol Foi fundado como um time de futebol e do Inter Então a ligação que existe é essa Da discriminação racial, né? Então que a gente associou e resolveu Que entre glórias e história faziam uma grande parceria Bom, o Nego é uma sociedade que tem mais de 70 anos O Inter já tem 100 Isso são 170 anos de história e de glórias Como é essa responsabilidade de botar todo esse conteúdo na avenida? Olha, é muito grande Aliás, todo o nosso Carnaval a gente sempre faz com muita responsabilidade Com muita coerência naquilo que a gente quer mostrar pras pessoas E este ano não fugiu a regra A gente vai mostrar que o futebol e o Carnaval Apesar da rivalidade entre agremiações e a cultura E falar do Inter, falar do Colorado na avenida Isso mexe com uma grande paixão E claro, a gente sabe que o Nego é dividido também em colorados e gremistas A torcida tricolor aceitou de bom grado essa parceria com o Inter? Entre os feridos e não, houve uma aceitação O nosso mestre de bateria é gremista e está empenhadíssimo em mostrar que antes de tudo a gente é Nego Beleza Isabel, um bom Carnaval para vocês, muito sucesso Muito obrigado É isso aí pessoal, como vocês podem ver O Carnaval é uma festa popular E o futebol também E agora o Nego vai levar para a avenida a história do Inter O conteúdo futebol, no samba, na alegoria e na festa Na alegria das pessoas Então, vem para a avenida, Venâncio Rápidaek É, para a avenida, Venâncio É, para a avenida, venâncio Agradecer a na Enfanta-la A 젖 Bereich Que todas elas São pitélicas Azeite Agradecera Aaland징 E o grito da galera eu quero ver E a torcida de um decomom E o melhor do meu corra de cima A pressa do meu corra de cima E a torcida do meu corra de cima E os braços do meu corra de cima E o seu início vai criar uma...